Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Meus amigos, algo muito impressionante aconteceu. É coisa assim que você vê um erro básico sendo cometido por uma empresa gigantesca, que era pra já estar calejada desse tipo de problema e não cometer mais. A corretora de criptomoedas Bitfinex pagou uma taxa de 23,4 milhões de dólares, que dá 125 milhões de reais, pra fazer uma única transação na rede Ethereum. Isso mesmo, os caras colocaram um valor de taxa 200 vezes maior do que o valor que ia ser transferido. Eles iam transferir 100 mil dólares e pagaram 23,4 milhões de dólares de taxa. E isso saiu de uma das principais carteiras que eles têm, que já é algo catalogado pelo EtherScan, e enviaram aí para o endereço da Diverse Sci-Fi, não sei se essa é a pronúncia correta, que é a exchange descentralizada da Bitfinex. Então eles reconheceram, inclusive publicamente, o erro assim que as informações vieram à tona, eles não foram lá se caguetar, depois que falaram e tal, eles vieram e confirmaram a informação. Bom, meus amigozinhos, enquanto eu já estava para publicar esse vídeo, na verdade eu estava aqui durante a edição dele, como vocês podem ver, olha só o que aconteceu. Minerador de Ethereum devolve taxa de 22 milhões que recebeu por erro da Bitfinex. Então aqui ele explica a respeito da transação e eu estou chocado com isso aqui, eu estou chocado com o tamanho da honestidade e integridade desse minerador que decidiu fazer aí a devolução. Poucas horas após o caso vir à tona, o pool de mineração resolveu devolver a taxa cobrada, de forma incorreta, a carteira da Bitfinex, por meio de três transações, um Ethereum, 7, 385 e 240 respectivamente. Embora o pool de mineração que recebeu a enorme taxa de gás seja anônimo, ele está atualmente em nono lugar entre os maiores mineradores de Ethereum do mundo e é responsável por cerca de 3,1% da taxa de hash, de acordo com o EtherScan. E putz grila, cara, olha isso daqui. Obrigado ao minerador do bloco 13307440 que podemos confirmar que está devolvendo 7,626 Ethereum que foram pagos incorretamente hoje com uma taxa de transação. Mano, parece até filme isso daqui, cara. Parece aquelas reportagens que você vê o cara que encontrou a mala de dinheiro e devolveu. E o pior, que o cara era anônimo, velho. O cara, o pessoal da pool de mineração, eles não tinham obrigação nenhuma de fazer isso, né? Não estavam agindo na ilegalidade. E ainda... Ainda que fosse na ilegalidade, os caras eram anônimos. Eles não precisavam fazer isso e fizeram. Ainda tem gente boa no mundo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido interessante de você assistir. Ainda mais com esse plot twist. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sino das notificações. E até mais.